Eu votei no excelentíssimo senhor engenheiro António Costa. Vou votar no Ricardo. Eu votei no Ricardo. Escolhi o António. Eu voto no Ricardo. O Ricardo. Tenho que saudá-lo António. O meu voto também vai para o Ricardo. A verdade é que o Ricardo foi o mais votado, no entanto, disse-vos que tínhamos aqui duas cortiças com um dilema para a capataz. Eu vou virar uma cortiça de cada vez e, no fim, vai ter de fazer a sua escolha. Vai ter de escolher uma delas. Salvar o eliminado. Isto significa que o Ricardo pode permanecer mais uma semana nesta experiência. Ou manter o voto do grupo, mas antes de sair, o Ricardo nomeia diretamente qualquer um dos seus colegas. Eu vou salvar o eliminado. Vou dar mais uma oportunidade ao Ricardo. Eu achei que a Cátia usei até no sítio para manter a posição. O que é isto? O que é que esta gente está aqui a fazer mesmo? Fiquei chocada. Na verdade, nunca tive nada contra ele. É só mesmo o facto da aproximação. Acho que é um elemento fundamental aqui no grupo. É um excelente trabalhador. Estou aziada. Estou muito aziada. Rita, porquê que estás chorando? Estas coisas me emocionam. Porquê? Obrigado, Cátia. Tenho uma pequenação muito mal. Está feliz com a decisão da Cátia. Ricardo. Agradeço a Cátia por me dar esta oportunidade de ficar mais uma semana, pelo menos na quinta. E é isso. Estou feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.